O Flamengo manda a proposta milionária em dólares pra fechar com mais um reforço. Vamos estar trocando uma ideia aí sobre isso. Vamos bater um papo aí também na São Rubro Negra. Mais um patrocínio milionário que o Flamengo vai fechando pra esse ano de 2023. E Vitor Pereira já tem data pra se apresentar ao Flamengo. Meu querido, dá aquela moralzinha de sempre. Se inscreve no canal, botão aqui embaixo. Inscrever-se, clica aí, se inscreve, aciona o sino da notificação e amassa o like. Belezinha? Tranquilidade? Então vem comigo, Rubro Negro. Vamos às notícias do Flamengo. E o mais novo técnico do Flamengo português, Vitor Pereira, já tem data pra se apresentar ao Flamengo, a responder as perguntas da coletiva, da entrevista coletiva. A coletiva mais esperada de 2023. Já tem data pra acontecer. Inclusive, não vou duvidar se tiverem alguns repórteres paulistas nessa entrevista coletiva de amanhã no CT Ninho Durubu. Beleza, meu parceiro? O negócio é o seguinte, meu irmão. O Vitor Pereira vai ser apresentado à torcida do Flamengo amanhã, na terça-feira, por volta das 15h, 3h da tarde, horário de Brasília. Simplesmente, meus amigos, a coletiva mais esperada. Certamente, perguntas sobre a sogra do Vitor Pereira não vão faltar. Pergunta essa que um repórter ou uma repórter já tentou fazer hoje, mas quando fez, o assessor do Flamengo falou, acabou, parou, parou. Tá fazendo o papel dele, tá brindando o técnico Vitor Pereira, mas é uma pergunta inevitável, uma pergunta que vai acabar acontecendo na entrevista coletiva. Certamente vai ser a pauta principal. E, sobretudo, se tiver alguém da imprensa paulista lá no Ninho Durubu, acho que até se não tiver ninguém, essa pergunta vai ser feita, vai acabar acontecendo amanhã, terça-feira, às 3h, 15h, horário de Brasília. Rapaz, perdeu por nada essa entrevista coletiva do Vitor Pereira. Beleza, meu parceiro? O VP já assinou o seu contrato, né? Foi até a Gávea, assinou o seu contrato, deu o autógrafo lá no contrato, contrato válido até final do ano de 2023, final desse ano, o técnico Vitor Pereira. Já foi ao Ninho Durubu, conheceu as instalações, conheceu o Campo 1, 2, 3, conheceu as salas do Centro de Treinamento do Flamengo, falou com os jogadores do Flamengo. A Flá TV certamente tá fazendo uma mega produção pra tá publicando mais tarde no seu canal, né? Do Vitor Pereira conversando ali com os jogadores, com o Gabigol. Hoje marcou a volta dos uruguaios também, o De Arrascaeta, o Varela. Então mais tarde vai ter esse vídeo lá na Flá TV e vamos reagir a esse vídeo no canal 2, beleza? Conto com a presença de todos vocês lá no Pedrão Oficial. Apesar de estar conhecendo hoje, Vitor Pereira já treina a equipe do Flamengo hoje, já treinou o time do Flamengo hoje, o time já recebeu as boas novas aí do novo técnico do Flamengo e já pegaram no batente, né? Aí pra tá realizando o devido treinamento. Já saiu, hein, produção? Já saiu, hein? Vamos passar aqui pro próximo assunto, meu querido. Ó, já está sacramentado o horário do primeiro jogo do Flamengo. O Flamengo estreia na temporada 2023 com o time profissional, o time da base estreia hoje no dia 2 na temporada 2023 contra a equipe do Floresta às 9h30 da noite, transmissão do Esporte TV. O time profissional estreia daqui a 10 dias contra a equipe do Aldax no Maracanã em vez de às 9h45. Ao invés de às 9h30 da noite, às 9h10 da noite. A detentora dos direitos de transmissão do Campeonato Carioca anunciou o horário das 9h10 da noite como um novo horário, né? Um horário esse que irão acontecer os jogos do Campeonato Carioca na rede Bandeirantes. O Flamengo estreia às 9h10 da noite daqui a 10 dias. Beleza, meu parceiro? Falta uma semana, menos de duas semanas para o Mengão estrear. Certamente os jogadores da base serão colocados à prova aí, né? E os outros vão dar uma treinada maior, conhecer mais o técnico Vitor Pereira, mas depois tem que jogar, porque tem que pegar ritmo, né? Para enfrentar o Palmeiras dia 28, para enfrentar, quem sabe, o Real Madrid, a semifinal do Mundial, e também para enfrentar o Suco Del Valle em fevereiro, quando vai disputar a Recopa Sul-Americana. Beleza, meu irmão? O negócio é o seguinte, rapaz. O Mário Jorge, né? Na verdade, elogiou aqui, né? Na verdade, o Fábio Matias, o ex-treinador da equipe sub-20 do Flamengo, elogiou o Vitor Hugo, né? Que cria do Flamengo, né? Fábio Matias, que fez um excelente trabalho na base do Flamengo no ano passado, acabou se despedindo para se ligar à equipe do Red Bull Bragantino, ao time profissional, ele sai da base do Flamengo e vai para o time profissional do Red Bull Bragantino, não sei se como treinador, como auxiliar, enfim, e ele elogiou muito o Vitor Hugo, e eu tenho destacado aqui que o Vitor Hugo vai ser uma das gratas surpresas, surpresas entre aspas, que ele já mostrou que é capaz de exercer um bom futebol no time profissional, nesse ano que passou, de 2022, e ele falou, é óbvio que o Vitor Hugo vai ter oscilações, são naturais, mas por tudo que tem apresentado, é um atleta altamente talentoso, tende a se firmar no mercado nacional como um dos jogadores mais próximos, como um dos jogadores nos próximos, na verdade, perdão, 5, 10 anos, é a expectativa gerada em relação a ele pela transição para o profissional, onde teve um bom desempenho, destacou o Fábio Matias, que foi técnico do Vitor Hugo, então vamos torcer para que ele tenha uma excelente temporada, agrebente, para ser vendido por uma grana muito alta aí, beleza? Ó, o Gerson, novo reforço do Flamengo, já realizou os exames médicos, tá tudo certo, já fez o check-up geral, e foi ao Nindurubu, também nesta tarde de segunda-feira, para assinar com o Flamengo, então o anúncio oficial da compra do Gerson, pode acontecer a qualquer momento, tá meus amigos? A qualquer momento, o Flamengo pode anunciar oficialmente, ó, está corrigindo, o Flamengo corrigiu o horário de apresentação, ao invés das três, o Vitor Pereira vai ser apresentado no CT Nindurubu, às 14 horas, horário de Brasília, era às 15, o Flamengo atualizou esse horário, para as 14 horas, bem depois do almoço ali, já para dar uma descansada na comida, porque essa coletiva de imprensa vai ser agitada, tá meu parceiro? Bom, vamos passar, então o Gerson pode ser anunciado a qualquer momento pelo Flamengo, fica atento aí, ah, Pedro, não já foi anunciado, é porque o vídeo, ele vai passando, o tempo vai passando, e vocês vão ver no vídeo, o pessoal vai entrando no vídeo, então pode ser anunciado a qualquer momento, já estou avisando, estou gravando o vídeo aqui, 5 e 10 da tarde, beleza? Rapaz, o Eduardo Tironi, que é um jornalista da imprensa paulista, ele escreveu um texto, e apesar da maioria dos jornalistas da imprensa paulista estarem criticando a volta do Gerson, o Eduardo Tironi fez diferente, ele elogiou a volta do Gerson, o Eduardo Tironi, que trabalha para o podcast no Posse de Bola, é um excelente jornalista, é São Paulino, é torcedor do São Paulo, e ele escreve aqui, volta de Gerson não é demérito do jogador, mas mérito do Flamengo, com os números que apresentou no Olimpíde, que o meio campista arrumaria um clube para seguir na Europa, mas escolheu o Flamengo, falou tudo, gabaritou o Eduardo Tironi, o Gerson teria vaga em vários clubes da Europa, clubes da Premier League, como o Newcastle, o West Ham, de repente, um Brighton da vida, mas o cara, ele prefere vir para o Flamengo, ele prefere jogar no Flamengo, e a gente tem que respeitar a decisão do cara, o cara não é obrigado a jogar na Europa, muitas das vezes aqui no Brasil, você fala, pô, o jogador vai muito jovem para a Europa, podia ficar mais um pouco, o nosso futebol está desvaluado, aí quando um cara desse, desse quilate, retorna ao Brasil, para jogar em alto nível, no auge da carreira, num clube brasileiro, vai lá, lamento por ele, cara, completo absurdo, um anti-rubronegrismo, é, exacerbado, exalando da pessoa, entendeu? Completo absurdo. E eu gostei muito, do texto aí, do Eduardo Tironi, falando sobre essa situação, atualizando as questões do Gerson, o Caia Mota já tinha publicado, essa informação, o Flamengo pagou 15 milhões de euros, mas só para atualizar, tem atualizações, tem mais detalhes, o Flamengo pagou 15 milhões de euros, de forma parcelada, durante 5 anos, que é o tempo de contrato, que o Gerson tem com o Flamengo, o Gerson tem 25, tem contrato, até os 30, tem muitos anos, de contrato com o Flamengo, 1 milhão de euros em meta, em caso de títulos conquistados, pelo Flamengo, essa cláusula vai funcionar, da seguinte forma, os títulos em contrato, são, a Copa do Brasil, Libertadores, e o Brasileiro, cada título, vai valer, 500 mil euros, ao Olimpique, mas o limite, é de 1 milhão, ou seja, se o Flamengo conquistar, a Copa do Brasil, a Libertadores, e o Brasileiro, vai dar 1 milhão e meio de euros, não, o limite é 1 milhão, o teto é 1 milhão, conquistou 2 títulos, vai ganhar 1 milhão de euros, a equipe do Olimpique, de Marseille, tá, tem um teto, aí, nessa situação, e cara, muito provavelmente, o Olimpique, tem 5 anos, para eles estarem ganhando mais, esse 1 milhão de euros, e muito provavelmente, vão ganhar, porque o Flamengo, vai ganhar os títulos, Pedrão, tá se achando, tô me achando, não, sou confiante, e acredito que, nesse ano mesmo, o Olimpique, já vai conseguir, agarrar, bolcanhar, mais esse 1 milhão de euros, da conta, do Flamengo, e vamos torcer, para que aconteça mesmo, que eu quero que o Mendon, levante títulos, e com a presença do Gerson, vai ser, é, mais tranquilo, vai ser melhor ainda, vamos dizer assim, para não, dar um tom soberbo, né, para a situação, tá, é, o Gerson, rapaziada, que voltou ao Flamengo, abriu uma pizzaria, aqui no Rio de Janeiro, chamado, Fornada Carioca, ele anunciou, essa pizzaria, juntamente com, com um amigo dele, que se chama Diego, através das redes sociais, né, a pizzaria, vai ter sede, é, no Recreio dos Bandeirantes, e também, em Campo Grande, na Zona Oeste, do Rio de Janeiro, então, quem quiser pedir uma pizza, vamos lá, privilegiar, o nosso Coringa, e vamos ver, esse negócio, dessa pizza é boa, se não, vou mandar um direct, lá para o Gerson, ó, Gerson, mandou comprar a pizza, a pizza é ruim, né, vamos torcer, para que essa pizza, realmente, seja boa, vamos passar aqui, para o próximo, assunto, meu querido, né, um assunto, que foi pauta, nessa semana, que passou, um assunto, que, preocupou, todos nós, rubro-negros, que foi, o estado de saúde, do ídolo do Flamengo, o Andrade, né, e aí, atualizando vocês, essa situação do estado de saúde, do Andrade, né, o Andrade, permanece internado, ele está internado, no hospital, aqui na cidade, do Rio de Janeiro, mais apresentou, uma melhora significativa, no seu quadro, de saúde, o Andrade, que teve um mal súbito, diante um jogo de Masters, do Flamengo, uma confraternização, que estava acontecendo, na Gávea, né, uma confraternização, que estava acontecendo, na Gávea, né, e aí, ele acabou passando mal ali, foi levado às pressas, para o hospital, continua no hospital, segue em observação, internado, no entanto, está melhorando, está se recuperando, e Andrade, que você receba a alta, o mais rápido possível, e saia dessa situação, Andrade, ídolo do Flamengo, tetracampeão brasileiro, como jogador, 80, 82, 83, 87, campeão da Libertadores, 81, campeão mundial, 81, campeão brasileiro, 2009, quando foi técnico do Flamengo, o Cuca sai, ele entra no meio do ano, aquele título, alá Flamengo, vê a quantidade de vezes, o Flamengo leva o título assim, né, sai o técnico, no meio do ano, entra outro, dá uma repaginada, e o Flamengo vence o título, então, o Andrade, foi um desses técnicos, e que, ele se recupere, o mais rápido possível, né, esse ídolo, do Flamengo, e vamos comentar, sobre o Mengão Malvadão, mais uma vez, estar presente, na lista, dos clubes, no mundo, em The World, top 10, top 10, com mais interações, no Twitter, dessa vez, é no Twitter, o Flamengo, é simplesmente, o quarto clube, no mundo, que tem mais interações, no Twitter, com 100 milhões, de interações, meu parceiro, em primeiro colocado, está a equipe, do Barcelona, com 239 milhões, em segundo, o Real Madrid, com 208 milhões, em terceiro, o Chelsea, com 118 milhões, e o Flamengo, é o quarto clube, no mundo, com mais interações, no Twitter, é uma coisa, estratosférica, é uma coisa, bizarra, o Flamengo, vence o Liverpool, o Manchester United, o Fenerbahçe, o Galatasaray, o Arsenal, o City, o Flamengo, é muito poderoso, gente, o Flamengo, é muito poderoso, no mundo, não só, no Brasil, não só, na América do Sul, mas como, no mundo, e por isso, inúmeros patrocinadores, querem estampar, a sua marca, no Megão, Malvadão, já já a gente vai conversar, sobre patrocinadores, mas antes, rapaz, queria dizer para vocês aí, que a torcida do Flamengo, está pedindo, a contratação, a torcida do Flamengo, é muito grande, né, mas, boa parte, da torcida do Flamengo, está pedindo, a contratação, do lateral esquerdo, Alexandro, Alexandro, que é jogador, da Juventus, teve atuação, pela seleção brasileira, na Copa do Mundo, do Catar, né, e, está aqui, o Flamengo, acompanha também, aquelas indicações, do torcedor, nas redes sociais, e a bola da vez, é Alexandro, lateral esquerdo, titulado, da seleção brasileira, segundo informações, do jornalista italiano, Fabrizio Romano, Alexandro, pode deixar, a Juventus, no meio do ano, quando termina, o seu contrato, com o clube italiano, e aí, pode assinar, um pré-contrato, a qualquer momento, com qualquer equipe, do futebol brasileiro, e não necessita, necessariamente, estar em uma janela, transferências, janela internacional, de transferências, apesar de, até abril, pré-contrato, quando o jogador, está sem contrato, ele pode assinar, a qualquer momento, com qualquer clube, sem nenhum tipo, de problema, então o Flamengo, está de olho, aí também, nessa indicação, do torcedor, a indicação, da contratação, do lateral, Alex Santos, que é bom jogador, e assim, provavelmente, teremos a saída, do Felipe Luiz, no final do ano, temos dois, grandíssimos, laterais, esquerdos, o Felipe Luiz, e o Ayrton Lucas, mas, é provável, que o Felipe Luiz, não renove, com o Flamengo, ao final da temporada, então, se eu sou o Flamengo, já fico de olho, nessa situação, para quem sabe, já preencher, a lateral esquerda, ali, com a possível saída, do Felipe Luiz, o Alexandro, que é um baita, de um jogador, um baita, de um lateral esquerdo, é mais defensivista, tem 31 anos, de idade, um 80, é um lateral alto, lateral, de futebol italiano, de nível europeu, enfim, vamos ver, se ele vai querer, vir para o Mengão, ou voltar, para o Atlético Paranaense, né, ou Santos, que foram clubes, ali, que participaram, da carreira dele, aqui no futebol brasileiro, beleza? Vamos passar, próximo assunto, tá aí, rapaz, ó, o Flamengo, segundo o portal argentino, TIC Sports, está preparado, para enviar, uma proposta, de 2 milhões, de dólares, para fechar, em definitivo, sem a necessidade, de que chegue, até o meio do ano, a contratação, do Rossi, 2 milhões de dólares, dá, mais ou menos, 10 milhões de reais, tá? Tudo vai depender, agora, do Riquel, que é o presidente, do Boca Juniors, se vai aceitar, essa proposta, para a liberação, imediata, do Rossi, já agora, ou se vai ficar, de orgulho, e vai liberar, de graça, no meio do ano, vamos ver, qual vai ser a atitude, do Riquel, em relação, a essa situação, Marcos Braz, e sua trupe, viajam, para Buenos Aires, em breve, para fechar, essa, contratação, beleza? Os bilhetes de passagem, inclusive, já devem, estar emitidos, para o Flamengo, viajar, beleza? Vamos lá, galera, o negócio é o seguinte, Flamengo, muito, próximo, de fechar, a renovação, de contrato, com o Mercado Livre, por mais, dois anos, de contrato, o Flamengo, tinha um contrato, que, até o final dele, rendia, 30 milhões de reais, a expectativa, por esse novo contrato, de dois anos, é que seja um contrato, que renda, ainda mais, que, 30 milhões de reais, foi o contrato antigo, o Mercado Livre, fez inúmeras, campanhas, com o Flamengo, né? A camisa, 10 do Gabigol, foi entregue, pelo Mercado Livre, banners, espalhados, pela cidade, do Rio de Janeiro, e mundo, e Brasil, mundo afora, né? que fizeram muito sucesso, o Flamengo estava de olho nisso, vice-presidente de marketing do Flamengo, Gustavo Oliveira, estavam de olho nisso, e pediram, uma compensação financeira, maior, para o Mercado Livre, continuar sendo, é, patrocinador do Flamengo, e é o que tudo indica, é, os dirigentes, do Mercado Livre, a galera que toca, lá, essa parte comercial, ao que tudo indica, eles devem aumentar esse valor, e devem renovar o contrato, por mais dois anos, com o Flamengo, né? O Caê andou postando isso, o Veneu, o Papa também, pelo que eu apurei também, de bastidor, é essa situação, então, mais din-din, mais grana, pintando aí no Flamengo, o que casa com a situação, lá, que eu falei para vocês, né? Do, do engajamento, porque isso é tão importante, meu querido, dá aquela moral, se inscreve, assina no sino, amassa o like, ó, beijão para todos vocês, estamos juntos, do Salações Brunegras. Tchau.